Eu avisto uma terra feliz Onde irei para sempre morar Há mansões desse lindo país Que Jesus foi no céu preparar Vou morar, vou morar Nesse lar pernal e feliz Vou morar, vou morar Nesse lar pernal e feliz Cantarei nesse lindo país Belos idos ao meu Salvador Pois ali viverei bem feliz Sem temor, sem tristeza, nem dor Vou cantar, vou cantar Nesse lar pernal e feliz Vou cantar, vou cantar Nesse lar pernal e feliz Deixarei este mundo afinal Para ir a Jesus adorar Nesse lar muito feliz e eterno Com Jesus para sempre E de estar E de estar E de estar Nesse lar pernal e feliz E de estar 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 Amém.